Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank lança experiência de investimentos dentro do app dentro do aplicativo do Nubank, nova experiência de investimentos conforme o blog do Nubank diz, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? de janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? tem o do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black né? estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né? porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30.000 o Carbon Maseca Black valeu aí? siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu, tchau galera vamos dar uma olhadinha no que diz o Nubank junto ao seu blog referente a essa novidade que o Nubank lança no seu super aplicativo o Nubank lança a experiência de investimentos dentro do aplicativo com linguagem simples e a possibilidade de investir a partir de R$1 a partir de R$1 a experiência de investimentos do NU começa com três fundos em fase de teste o Nubank acaba de dar um novo passo na direção de se tornar uma plataforma financeira completa nos próximos dias começam os testes de uma nova experiência de investimentos dentro do aplicativo do Nubank a nova opção de investimentos será liberada aos poucos para os clientes esse é um procedimento comum no Nubank para que os primeiros usuários possam enviar sugestões e participar da construção do produto em breve a experiência será liberada para mais pessoas até chegar a todos será possível investir a partir de R$1 apenas R$1 e a experiência será totalmente conduzida dentro do aplicativo do Nubank veja mais detalhes não é inovação no mercado brasileiro isso deixar claro para vocês que já existem outros bancos digitais na qual você pode fazer investimentos a partir de R$1 a partir de uma moedinha você já pode fazer investimento em outros bancos digitais o Nubank está entrando nesta fase agora tá certo? vamos a ela a plataforma de investimentos do Nubank foi desenvolvida pensando em quem quer ser protagonista de suas escolhas mas sem abrir mão de informações claras que ajudem na sua decisão o principal objetivo é munir as pessoas com todas as informações e clareza necessárias para que elas possam fazer a melhor escolha para seu dinheiro é comum no mercado a oferta de uma enormidade de produtos mas que são de difícil compreensão o que confunde o cliente e dificulta a decisão afirmou Cristina Junqueira cofundadora do Nubank queremos atuar na eliminação dessa complexidade com uma experiência fluida e que preserva o protagonismo do investidor os primeiros fundos de investimentos do Nubank neste primeiro momento o Nubank está começando sua experiência com três fundos de investimentos chamados NU Seleção Cautela NU Seleção Equilíbrio e NU Seleção Potencial novas ferramentas e produtos serão lançados nos próximos meses para saber se estão no primeiro grupo com acesso ao investimento os clientes devem abrir o aplicativo e procurar a opção investimentos já na tela inicial os três produtos iniciais são fundos multimercado composto por produtos em renda fixa ações do Brasil e dos Estados Unidos ouro e dólar o que muda entre eles é quanto do dinheiro é aplicado em cada um desses ativos o que por sua vez aumenta ou diminui o potencial de riscos e rentabilidade para saber qual é o fundo mais adequado os clientes do Nubank deverão passar por um teste que traça seu perfil de investimento as respostas fazem com que o fundo indicado seja aquele que melhor atende as necessidades de cada pessoa vocês se lembram que em 2020 o Nubank comprou a corretora Ex Invest e aí o Nubank trabalha com a Ex Invest por trás junto aos seus fundos de investimentos em 2020 o Nubank anunciou a aquisição da Ex Invest uma das maiores corretoras digitais do Brasil por enquanto as atividades continuam separadas aguardando a aprovação do Banco Central mas com uma conta na Ex qualquer pessoa tem acesso a um portfólio enorme de investimentos a diferença é que agora será possível investir em produtos dentro do aplicativo do Nubank com todas as facilidades que foram pensadas para esta plataforma enquanto a Ex Invest é uma boa solução para investidores mais avançados e que buscam uma variedade maior a nova experiência do Nubank aposta na curadoria de produtos feitos pelo time de especialistas e a comunicação simples que ajuda o cliente na tomada de decisão atualmente o Brasil tem mais de um trilhão de reais aplicado em poupança e instituições financeiras com atendimento precário diz Cristina e esse é mais um passo que damos em direção a democratização das possibilidades de investimentos no Brasil com a simplicidade e de forma acessível diz em nota o Nubank o Nubank como eu já falei no vídeo 1 referente a praticamente a esse assunto sobre investimentos a partir de um real de novo eu repito para vocês que existem já no Brasil outros bancos digitais que já fazem isso um dos bancos digitais que bateu muito forte na época inserindo aí um real a partir dos investimentos é o Sofisa Direto que fez esse anúncio forte na sua plataforma e agora Nubank trazendo essa novidade para seus clientes uma porque hoje Nubank só tem as opções de renda fixa somente o CDB parado na conta do Nubank rendendo 100% do CDI com esses novos três produtos Nubank teria aí cinco produtos então esses que eu acabei de falar e os dois que já trabalham com renda fixa com 100% do CDI e aí os clientes do Nubank que gostam da conta que amam o aplicativo terão essas novidades e aí traçando o perfil qual é o seu perfil investidor você vai responder um questionário que vai trazer em que momento você é mais moderado conservador agressivo nos investimentos traçando o seu perfil vai saber qual é o fundo que mais atende a sua pessoa e esses clientes que vão testar agora beta né é os clientes que vão começar a testar esse modelo de investimentos vão poder ajudar o Nubank a se desenvolver ainda mais com essas ferramentas de investimentos esses três novos produtos dentro do aplicativo do Nubank e se você quiser saber se você foi convidado para testar essa nova ferramenta você olha aí no seu aplicativo bem na base inicial em investimentos e verifica se você tem essas opções para fazer os investimentos junto ao aplicativo do Nubank tá certo pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para o seu abraço então abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Becar de Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí Tchau.